A diferença entre preço e valor. Existe uma grande diferença entre preço e valor. O preço é o comum definido pelo mercado. O valor é determinado pelas vantagens e diferenças que o seu trabalho tem. Preço é uma quantidade de dinheiro que você paga ou recebe por um produto. Valor não é expresso por números. Valor é percepção que o seu público tem pelo produto que você oferece. Então preço é din-din. Preço é din-din. É quanto você recebe. Valor é a percepção de valor que o seu trabalho tem para alguém. Quando você entende que valor é diferente de preço, você começa a colocar o seu trabalho no mercado de uma forma diferente. Por exemplo, vem uma pessoa querendo eternizar um pet que já está muito velhinho já ou veio a virar estrelinha, né? E aí quer eternizar esse pet. Para ela, talvez o preço que você cobre não vai fazer diferença nenhuma. Porque o valor que aquela peça tem é muito maior do que qualquer dinheiro que ela vai ter que pagar por aquilo. Por quê? Porque é o sentimento, é o eternizar, é a emoção que aquilo traz. E a partir do momento que você entende o que é valor e você começa a colocar isso no seu trabalho, não importa o quanto você cobre, as pessoas vão querer comprar de você. Ah, Carol, mas se eu colocar a minha peça... É claro que a gente tem que condizer com o nosso trabalho. A gente tem que ser justo, né? A gente vai aumentando gradativamente o preço do nosso trabalho. Quanto mais a gente estuda, mais a gente evolui, mais a gente aumenta os valores do nosso trabalho. A gente não vai também, né, explorar o cliente, vamos dizer assim, tá? A gente tem que ser justo. A gente tem que ser sempre muito honesto e muito justo com os nossos clientes, com as pessoas ao nosso redor. Mas quando você coloca valor no seu trabalho, não importa o preço que você cobre, as pessoas compram. E se as pessoas compram, é porque elas valorizam o que é artesanal, o que é personalizado, o que é feito à mão. Mas, gente, quanto mais valor, então, você dá no seu trabalho, o preço acaba sendo insignificante. O preço nunca é alto demais quando existe o cliente certo para comprar o produto certo. Por exemplo, acho que todo mundo sabe o que é um vegetariano, todo mundo sabe o que é um vegano e o que é uma pessoa carnívora, que gosta de carne. Vocês sabem o que é, né? Uma pessoa vegana é uma pessoa que não se alimenta de nenhum alimento de origem animal, nada. E uma pessoa carnívora que come muita carne é uma pessoa que gosta de carne e não tem essa mesma ideologia. Se tiver uma pessoa, um churrasqueiro, ele trabalha numa churrascaria a mais top, 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 top do mundo. Ele é referência no mundo todo. Ele faz a melhor carne do mundo, o melhor corte, o melhor tempero. Se esse vegano, se o João, que é vegano, for nessa churrascaria do Pedro, comer essa carne, quer dizer, ele primeiro que não vai comer, né? Mas se ele for na churrascaria, ele não vai ver valor nenhum naquela carne. Porque ele não come, ele não gosta. Para ele, vai ser indiferente se ele vende a melhor carne do mundo. Agora, se é uma pessoa que gosta de carne, que gosta do churrasco, ele vai ver valor nessa churrascaria. E ele vai querer pagar o preço daquela carne, daquele trabalho, daquele serviço. Um outro exemplo. Existem marcas muito, muito, muito famosas, renomadas aí de bolsas. Não vou citar porque não sou a expert de marca, mas existem marcas que têm bolsas de vinte e poucos mil até mais. E existem marcas de bolsas que custam vinte reais. Existem clientes que vão pagar vinte mil reais na bolsa. Seja vista, seja, né? Vai pagar vinte mil reais na bolsa. São clientes que têm condições. Mas, às vezes, uma mesma pessoa que tem condições de comprar uma bolsa de vinte mil reais, não vê valor naquilo. E para ela, para ele, vai ser indiferente comprar essa bolsa por vinte reais e não vinte mil. Então, quando você oferece o produto certo para o cliente certo, é venda fechada. E aí não tem como discutir. Então, muitas vezes, você pode estar aí, às vezes, trabalhando muito tempo já no mundo do biscuit, fazendo peças que não mostram tanto valor para o cliente ou oferecendo para os clientes. Errado? Existem, sim, pessoas que pagam o valor justo pelo nosso trabalho. E existem clientes, sim, que valorizam o artesanato. Se não fosse assim, as nossas alunas não estariam tendo os resultados que elas têm. Por exemplo, a Milena não estaria ganhando de quatro a seis mil por mês. A Tina não estaria ganhando quatro mil por mês aí atendendo não só particulares, como lojas que querem revender o trabalho dela. A Kelly não estaria ganhando mais do que o salário dela com o biscuit se as pessoas não valorizassem o artesanato. Então, assim, a gente não consegue discutir sobre resultados. Pessoas valorizam, sim. Não deixem que essa crença limitante pare vocês. Quantas mulheres eu vejo desistindo e meninos também vejo desistindo do sonho de trabalhar em casa, de gerar renda com algo que ama, de ter liberdade de tempo geográfica, de ver os filhos crescer ou estar perto de quem ama, porque tem essa crença e acha que vai conseguir trabalhar fora muito mais do que o artesanato? Não. Se você gosta de trabalhar fora, nada a ver, tá? Não estou criticando você, não. Mas fala aí pra mim onde que tem um salário de quatro, seis mil por mês pra você. É difícil, né? Com artesanato não é. A partir do momento que você se especializa e leve isso a sério também. Porque ficar fazendo qualquer coisa de qualquer jeito sem valor nenhum, aí não vai. Tem que fazer certo. Forma certa. As coisas certas. E oferecer pras pessoas certas. Aí vai dar certo.